Vou mexendo o ombro Vou soltando os braços Começando a envolver Como se estivesse alto, muito alto Viajando por aí A cabeça gira, o pelo ar refia E eu me sinto bem assim Não vou mais perder o tempo que me gasta Isso eu posso escolher Tô um tapa na bacaca Danço em ritmo de Cuba e mais Fico, levo como pluma e logo Tudo que me trava se vai Parecendo louco Mexo todo o corpo Sem medo de ser feliz Não vou mais perder o tempo que me gasta Isso eu posso escolher Tô um tapa na bacaca Danço em ritmo de Cuba e mais Fico, levo como pluma e logo Tudo que me trava se vai Repeteu Tô um tapa na bacaca Danço em ritmo de Cuba e mais Eu fico, levo como pluma e logo Tudo que me trava se vai Pode vir e dançar Se fundir a noite inteira com amor E sorrir e pular Vestejar sem dar espaço ao mau humor Pode vir e dançar Se fundir a noite inteira com amor E sorrir e pular Vestejar sem dar espaço ao mau humor Uuuuuh Uh Divai me shit Divai me shit Divai me shit Dёл Amém.